Ainda existem ingênuos que se assustam com a ousadia das quadrilhas que no ápice de sua violência, controle e poder invadem o aeroporto mais vigiado do país à luz do dia e com armamento de guerra, assassinam um desafeto. Ora, sucessivos governos adotaram a prática de demonizar a polícia, sempre criticada por uma boa parte da imprensa, e tratar o bandido como se ele fosse um subproduto natural da pobreza ou da luta de classes. Muitos políticos e profissionais, na cúpula do poder, aceitaram com naturalidade generosos donativos do crime organizado. Frente a essa realidade, a situação tornou-se insustentável, transformando vários estados da federação em narcoterritórios. E agora, José? Com soldados deste infernal exército, infiltrados em todos os segmentos, ainda é possível reagir? Parece que Goiás provou que sim. Existem pseudos intelectuais que têm ódio disso. Pode?